Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, chegou aqui o evento da Tets, né? O banner da Tets de sereia. A nossa primeira marina que está disponível, tá? Eu vou olhar aqui o evento com vocês, a gente vai invocar, vai invocar nas minhas duas contas, é claro. E cara, já adianto que além da Tets, chegou também o evento aqui, olha. Para conseguir, né? Invocações. Então vamos ver o que é possível da gente conseguir, né? Colecionar 5 cavaleiros 3 estrelas, ou seja, tem muito cavaleiro 3 estrelas para a gente conseguir aqui durante esses 7 dias. São 40 no total, além dos pontos diários, que são 7 dias. Esse aqui dá para pegar tranquilo, então. Outra dimensão aqui, vai ser meio complicado. Provavelmente, será que dá para contar isso aqui mesmo, se perder? Vamos descobrir. Não, vamos lá. Porque se perder, a gente pode fazer simplesmente isso aqui, olha. Quanto é? 163 caras, eles não deixam a gente... Então vamos colocar os que são papel. Não, tu não. Tu não é papel. É, ó. Porque assim a gente pode colocar um time fraco, tá? Um time que é papel. Aí ele vai perder rápido, ó. Viu? Rapidinho ele perdeu. E vamos ver se conta? Ah, conta! Então... Ah tá, esse aqui não. Esse aqui é o evento do primeiro dia. Ó. Cadê? Aqui. Ah, galera. Conta-se, ó. Então, esse aqui é fácil. Esse aqui dá para a gente conseguir hoje. É só perder 30 vezes. Esse aqui a gente vai precisar fazer os 7 dias. Sempre que faz todas as missões nos dias a gente consegue. Esse aqui de invocar cavaleiro, 3 estrelas, que é meio complicado. 40. Esse tá meio complicado, galera. Mas vamos lá. O que você vai ter que fazer? Você vai vir aqui no eventozinho. Evento de intercâmbio. Ah, tá aqui, ó. Para trocar também, ó. Temos evento de troca. Não é? Legal. Ó. Interessante isso aqui. Será que é possível? Onde a gente consegue isso aqui? Ah, tá. Lá na retribuição da sereia. Ok. A retribuição da sereia, que eu vou mostrar para vocês também. E aqui, ó. A gente pode comprar, né? Um diamantezinho, ó. Custa R$ 1.800. Já compramos aqui. Achei barato. E a gente já pode fazer aqui, ó. Temos 15. Vamos lá. Vê o que vem para nós. Ele joga o escudo lá no negócio lá. Ai, nossa. Olha. Legal. Interessante. Veio 10 desse. Uma recompensa extra. 10. Legal. Ó, gostei. Então. Então. Aqui, né? Então, parece que dá para a gente conseguir rápido, né? Porque custa R$ 30,00 a uma. Ó. E a gente já tem... Já tem aqui a... 10. Será que a gente consegue fácil? Tipo... Eu posso perder as 30 vezes aqui e conseguir. Outro lugar que está rolando o evento. É aqui. Aí você vem em domínio, dimension... Pera. Antes eu vou pegar aqui o meu negocinho. Domínio dimensional. Provação da deusa. E aqui a gente pode fazer, ó. Recompensa da limpeza. Recompensa do desafio. Ó. É um desafio novo. Meu Deus. Olha o baúzão ali, ó. Caraca. É sério isso? De um lado tem o Shaka. De outro, do outro. De um lado o Shaka. Do outro o Saga. Interessante. Aí do outro tem o Doku. Aldebaran. Máscara da Morte. E Shura. Olha que legal. Tá complicado. Mas talvez a gente consiga. Tá? Então eu não vou fazer isso agora. Eu vou fazer um vídeo só pra isso. Né? Pra gente ver se eu consigo passar. E agora a gente fica fazendo aqui, né? Só perder várias vezes. Não é difícil. Ah! Já sei o que a gente pode fazer. Quero testar se... A gente consegue mesmo... A gente consegue mesmo... É... A cada 10 invocações. A gente consegue 30 a cada 10 invocações. Então a gente consegue... Então a gente consegue... Aquelas 10... Aqueles 10 corais... A cada 10 invocações. Né? Vamos ver se é realmente isso. Ó. Já tem aqui aí. Mostrando ela. Ainda não vou não. Porque não tô doido. Aí vamos comprar aqui. Pronto. Tá. Agora... Vamos fazer... Aqui a invocação dela. Veio 10. É... Realmente. Creio que seja 10 a cada invocação. Então... Acho que dá pra gente brincar. Pegar... A Tetis talvez seja possível pegar ela hoje, galera. Talvez, tá? Talvez seja possível pegar ela hoje. Bom. Com certeza dá pra pegar ela free. Não é? É. Então agora eu vou fazer meus ataques. Meus ataques lá. E eu... Volto e faço mais uma invocação com vocês. Tá? Pode ser? Tá. Tá. Vou fazer meus ataques lá e já volto. Bom, galera. Já... Provavelmente já fiz aqui o suficiente. Ó. Aí eu pego aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Ok. Já pegamos cinco. Então já vamos aqui. E vamos fazer mais... Um aqui. Ver se a gente tem sorte. Eita. Olha. Agora vieram três fragmentos dela e dez desse. Como é que tá escrito aqui isso? Ah, tá. Cada invocação você ganha um coral. Entendi. Então sempre que fizer uma invocação eu ganho um coral. Faz sentido. Ah, e depois de um tempo você vai poder trocar. Igual tem lá no China. Aqui tá os... Aqui tá as chances de vir, ó. Tem uma chance relativamente alta de vir o fragmento dela. Adivinha ela, no caso. Tá. Então é isso, galera. Acho que eu vou gravar um vídeo pegando ela. Hoje, né? Então é isso. Até a próxima. Tchau!